O título de campeão da temporada, Zanashou, é agora boiadeiro, pra cima! Já pega as palmas que o Zanashou, deu, puxou, e essa, vou mandar pro Caju, vai, como tirar ele, ó, entra na direita, na mão dele, ele buscando, pula, pulo, e passada, começa a final do Taco de Texas, aguardando a nota! 90 pontos 65! Chapéus, Eldorado Company! A proporcional mandou pra fora, não sou o Djavu, da Nova Era, vai tudo embora! E o burral de elite do chão, Goiano, 064, trouxe um pulador na final. Meu companheiro, aí, então tá lá, aí, com Jesus, acompanhando, e olha, a passada do Touro. Vem nas contra-mão do Fernando, aí é complicado, sem nota, Goiânia! Grife, os foqueiros! É fabuloso o Touro da 2M, tá bem, o Santos, do Marcão, desmaga! A minha mulher mandou pra fora, com o seu mãe! O fulano do produto vai tudo embora, Fabuloso! Ao meu câmbio! Meu companheiro, Cleiton Moreira, o Fabuloso, mostrou doce na final, Goiânia! Meu Deus me livre! Rapaz, o Fabuloso, é um dos maiores touros do Brasil, e prova isso nessa final! O Touro, concorrendo, e concorrendo, bonito, pulando na final, terminando a temporada, com chave de Touro, infelizmente, não tem nota! Drogaria, Bom Jesus, Ouro Oeste, São Paulo, Rodrigo Bogas! Pode falar, Moraes! É o touro que deu campeão em Barretos esse ano, e esse que vai ter apenas 18! Abre a carteira, mandou pra fora, o Gabriel mandou! Lanço no fecha-buteco, fecha-buteco, fecha-buteco! Fechou, fechou, fechou! É todo o touro, todo o Jones e Rivas da Marca Jota! Olha, amigo! Cinco caras novas surgiram na final, e provando que estão competentes! Eu falo da nossa equipe de salva-vidas! Emerson Dias de Itapemba, Chicão de Jacarezinho, Paraná, meu parceiro Fumaça de Natividade da Serra, ao Renatinho de Rio Verde Goiás, e o Jorginho na de Provisão! Valeu, salva-vidas! E o Santos! Ele tá ajeitando, vai no Mandrake, turno do Marcelo Castro pra ele, esse cara foi campeão em Guaxomé, foi campeão, abriu a porteira, mandou pra fora, lançou dois! É Mandrake, turno do Rua, na disputa final! Eu sou o campeão das finais da equipe OZ, vem em busca da terceira fiveira, o João Marceiro, o Marcelo Castro, o Leymar Agudo, torcendo e olha a saída! Já sai ganhando o Vardo contra a mão, aí é complicado, hein, Xuxa? É, tá aí o campeão da etapa de Santo Antônio da Platina, mas o Mandrake coloca força no rombo, coloca velocidade, não suporta os oito segundos, sem nota! Nistin Country É, tá maravilhosa! Alô, bonitinho, os vaqueiros, alô, chapeãozão, adorado, o company! Abonulamos você, quem confia, a minha porteira mandou pra fora, lançou! Abonulou Luciano, 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 no perturbado, Luciano, no perturbado! Entrou votando na contra, não, já vou no ar! Aí tu parou, não foi por no folio! Quem gostou, não perdeu! E aí, essa não vem de câmbio é o parceiro Judas Zanperlini, talento capitão posto no Pará, e tá torcendo e aparecendo na roseta, e olha que multada Luciano faz, na contramão, um dos grandes foros lá do Goiás, aguardando nota! Oi, 89 pontos! Cowboy Strong Final da faceta, e valendo a final do campeonato, equipe Gozita! Se torno em torno, tá pronto, Pedro Fonseca, abrindo o agressor! Pico, pulo, agressor, é todo do Paulo Emílio, vai tudo embora! Ao vir, gamba! Exuxa, academia de pulo, Paulo Emílio, traz um atleta preparado no pulo, hein, Bandeiro? É, Henrique, como um agressor, vai armando o pulo ali, acha o lugar de pular. Na hora que ele acha, ele entra com força, ele entra com velocidade do lado direito, sem chances para o Pedrinho Fonseca, que não é avaliado! Cintropó, Cintros do Pará, Júnior Zamperline. Melhores, todos, na final, pra cima dele, boy! Tá pronto no reality, todo do Paulo Emílio, tem medo, baguas a minha porteira, mandou pra fora, não sou, boy! Entra, botando, levando, mandando, botando, 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 tá na mão! E em cima da pinta, a empate, ele ensina, pulou, fora a vila! Fora a vila! Almir Cambra! Ele empurrou, chapéu, é o dono do company, e o trepo lobo, é dele, olha! Essa eu vou dedicar a meu parceiro Fabinho Macarroni, ao seu Adilson, meu grande amigo Rodrigo Scatim, Luciano Deliveira e Adriano Brosco, são os pilares do Campeonato Moreira! E aí o reality roda na esquerda, na mão do Denner, e ele faz uma moça, 90.75! Expansão, comunicação visual. O campeão porteira mandou pra fora, não! Cabotão, morango, todo mundo, voltou, 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 parei! O campeão porteira? O campeão porteira? É, o campeão porteira? Campeão, 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 campeão! Toma, desfona! Todo morango do Rodrigo, está vindo, você invita e morar! É o único homem que tem chance de tirar o título do Luciano Castro, pense que ele precisava, parou o torneio de prancha na mão, e ele teve a opinião, olha, veja, caiu de novo, vai tentar em cima, E eu vou mandar essa para o Nelson da Bull Champions Acompanhando tudo lá em Porã, no Paraná Aguardando notas Portas, Mr. West Boots Campeão em Itacoalitina Campeão em Cidade Gaúcha, no Paraná Campeão em Itajubiabra, Porto do Mundo, pra fora no ar Aú do Toro Duro de Mar É Toro Bombardeio, vai tudo embora É um dos todos que concorrem a Toro, revelação da temporada O Padre Cleito Moreira, o Bombardeio, mostrou o que e por que ele veio Ricardo Barbissan e Cléber Molena, de parabéns É o melhor Toro da etapa de Mirá Toro Bombardeio, Toro difícil de montar E o Toro que tem chances vitais de ser o Toro do Ano Infelizmente, não é variável Curral de Elite Fã-Clube, pessoal velha do Guapiaçu Ao Fã-Clube do Gué O Toro do Toro vem dele na disputa final abril Leonardo Palata, Leonardo Palata, Leonardo Palata É fim de noite da original Do Macarrone Garrado Soba Vidas Pode aplaudir ele aí Ao Fã-Clube do Céu Dá uma salva de palmas, dá um grito, dá uma salva de palmas e um grito Querida essa galera aí Que coisa que nós vivemos agora Leonardo Palata de Gastão Vidigal no fim de noite da original do Macarrone Olha que coisa maravilhosa no replay Você Henrique Moraes É o trem pulou demais e tirou Desceu enroscado o Xuxa Ele passou a curar, né, manelo É o Toro difícil Fim de noite Do meu grande companheiro Seu Adilson e Fabinho Macarrone Olha a passada dos nossos anjos da arena Para tirar o Leonardo Palata do perigo Uma grande salva de palmas Aos nossos Salva Vida Os Champions O campeão O campeão O campeão A minha porteira mandou na disputa final Diego Mazay É todo o brinquedo, o brinquedo do pau O Emílio mudou na mão Mandou, voltou na conta Almir Campa Esse final de positivo E o Mazay, não tô pegando Um tom de paz na final, Xuxa Henrique Um touro pesado como esse, na companhia do Paulo Emílio, olha o ponto estratégico que ele para nesse touro, olha aquela perna direita dele, ele faz força nela, coloca todo o peso nela, vai jogando o tronco dele da cintura pra cima, pra trás, vai abrindo aquela perna esquerda, tirando toda a pressão da corda americana, 8 segundos, mas raia, tem nota? M2W Art 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho